A campanha começa em 16, mas já colocando o pé na estrada em defesa do coronel. Como é que vai ser a participação do senhor e quando o presidente Bolsonaro vai vir em Rio Preto? A gente tem trabalhado com o presidente Bolsonaro, ele é muito informal, ele normalmente não organiza a agenda dele com muita antecedência. Eu sei que ele vai dar um pulo aqui no interior, final do mês, mas ainda não está confirmado. É por isso também que eu não posso chegar aqui e confirmar com vocês e dar uma barrigada, como vocês da imprensa dizem. Mas certamente passando aqui pela região, a gente vai tentar trazer o presidente Bolsonaro aqui. Eu tenho certeza que pela importância de Rio Preto ele vai se fazer presente. Agora 100%, Marcondes, Coronel Fábio, tudo certo para a gente caminhar. E estamos com muita esperança aqui em São José do Rio Preto para fazer uma mudança e colocar pessoas alinhadas conosco à frente da prefeitura também. É importante não só pela dimensão da cidade, mais importante da região, o hospital de base aqui do lado, que a gente tem um carinho especial também. Mas, pensando politicamente, para 2026. A gente se preocupa muito com a eleição de 2026. É uma eleição de nível nacional. E, nesse momento, quem vai rodar aquilo que a gente repercute lá em Brasília são as pessoas que estão aqui, são os vereadores, são os prefeitos. Então, Rio Preto, outras cidades aqui da região, com certeza conterão com um carinho especial nosso. Qual o peso da família Bolsonaro nessa disputa de Rio Preto, que envolve outros dois deputados estaduais, Itamar, Valdomiro... Qual é a importância? Qual é a importância que o cheiro Bolsonaro teve aqui na cidade de segundo turno? 73% de votos. 178 mil votos. 178 mil. Isso representa quantos por cento, mais ou menos? 73% de Rio Preto. Esse é o peso. 73% é o... Conservador. Esse é o potencial que a gente tem de votos aqui pra essa chapa aqui do Coronel Fábio com o Marcones. Mas isso não é automático, né, deputado? Você transferir esse de votos. Como é o Coronel? Qual que é a dica pra transferir a maior parte? É trazer o Bolsonaro pra cá, já dá um estouro. Ele já dobra a intenção de votos. O Coronel, o Coronel, ele tem os méritos próprios dele. O Marcones também tem a caminhada política dele aqui. Tem outras pessoas, o vereador Branco, que já me homenageou aqui na cidade. Então não é algo do zero. Não é simplesmente Bolsonaro chegar e colocar a mão. A gente tá falando da pessoa aqui que é uma das referências estaduais em segurança pública do Estado, que tem um dos menores índices de homicídio. Acho que tá atrás de Santa Catarina agora. Então, entra dentro ali da qualificação da ONU, de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Eu tenho certeza que a população pode dar também a sua nota favorável a essa questão da criminalidade. Então isso daí me coloca esperança. Porque uma das pautas que o presidente Bolsonaro mais encampa é a questão da segurança pública. E é muito claro você ver quem defende o bandido e quem defende a polícia e a sociedade. Então por aí a gente vai com o Coronel Fábio. A gente tem bolsonaristas em outros partidos, temos deputados que estão em outros partidos que falam, ó, sou bolsonarista também e devem apoiar outros candidatos. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu não vejo muito problema não, mas é complicado o filho do presidente apoiar o Fábio e a outra pessoa dizer que é a Bolsonaro e vai apoiar outra pessoa, né? Eles é que vão ter que se explicar. Deputado... A gente teve uma tentativa aí da direção do PL, até o deputado Mota abertamente, a gente divulgou, inclusive conversava, para tentar fazer uma aliança com o MDB, com a possibilidade até de mudar a composição que estava sendo desenhada até então. Até o próprio Coronel Fábio demonstrou uma insatisfação com isso. Foi até o Valdemar, o Costa Neto, presidente do partido, o senhor deve ter tido conhecimento e participação nisso, né? Quem que definiu aqui e fechou que é o Coronel, o PL vai ter candidato, vai ter o PL na urna, vai ser mesmo o Fábio Marcondes? Foi o clã Bolsonaro que decidiu, porque não temos o Mota nisso, né? Ele foi presidente do partido. Não, o Mota eu sempre conversei com o Mota. Eu não posso dizer que é uma decisão minha sozinha, porque eu não mando no partido. Então eu conversei com o Bolsonaro, com o meu pai, conversei com o Valdemar, conversei com o Mota e assim a gente foi construindo. Gente, cidade do tamanho de São José do Rio Preto, se fosse fácil, poxa, isso aqui já era muito mais tempo para ter uma pessoa alinhada conosco aqui. Mas é difícil devido à importância da cidade, é um grande PIB, a quantidade de habitantes, isso tem reflexo na eleição estadual. Então são muitas variantes aí, mas eu acredito que a gente foi muito firme em manter essa candidatura. é natural que os outros partidos busquem alianças, por vezes nós do PL fazemos ídolos em outras cidades para tentar compor ali, para fazer uma aliança contra a esquerda, principalmente nos municípios que não têm segundo turno, porque aí se você fragmentar o voto de direita, você vai perder essa maioria de direita na sociedade para alguém do PT que tenha 20% ou alguém de esquerda que tenha 20 e poucos por cento dos votos. Então a gente sempre procura trabalhar dessa maneira, e sempre internamente. Agora, a partir do momento que está fixada, que está sedimentada e consolidada uma eleição, vamos para a urna. Não tem problema eu competir com outro deputado estadual, com outro candidato a vereador ou prefeito que seja de direita também. Eu não quero, não busco antes da eleição firmar uma voz única. A gente está numa democracia, gente. Vai ter centro-direita, direita, e não tem problema nisso. E a gente vai na ONU a ver o que é o melhor aqui para a cidade. Agora, eu já afirmo para vocês que existe um acordo que quem for para o segundo turno, no eventual segundo turno, não só em São José Rio Preto, mas no Brasil inteiro, se do outro lado eu tiver PT, PSOL, PCdoB, no lado oposto pode ser o Macaco Tião que eu vou estar com o Macaco Tião. PSB, por exemplo. PSB. Também, PSB. PSB. Não, não, não. PSB. Eu não me misturo com PSB. A partir do Flávio Dino, a aliança com o Narco-Ditaduras, o PT representa o Hamas no Brasil. Então, toda a população de bem que trabalha, paga imposto e preza pela sua vida, deveria não apenas não votar no PT, como fazer propaganda contra. Se vocês tivessem visto, muitos de vocês viram, o sufoco que é para aprovar, por exemplo, o fim das saídas temporárias, o PT sempre é a favor desses direitos de bandido. Porque para eles é capital político. Os presidentes ficaram em festa quando o Bolsonaro passou, quando o Lula passou o Bolsonaro naquela apuração da eleição de 2022. Vocês sabem como é que foi. Então, eles estão acertando as dívidas de campanha deles. A minha dívida de campanha é com a pessoa que trabalha, que paga o imposto. Que, inclusive, está pagando muito imposto. É todo dia, toda semana, uma notícia de imposto novo. A possibilidade da majoração de alguma alíquota. Agora querem taxar o Booking e o Airbnb. Os caras só pensam em dinheiro. Bolsonaro saiu e deixou o caixa positivo em mais de 50 bilhões de reais. No primeiro ano, o Lula estava estourando em quase 200 bilhões esse caixa. Para onde é que está indo esse dinheiro, meu Deus do céu? Eu digo. Está indo para a ONU, para a agência da ONU que apoia o ramasso. Está indo 16 bilhões para a artista. Está indo mais de 60% para a Globo. E aí a gente está pagando imposto. A gente está acordando mais cedo para trabalhar, para dar dinheiro para a Globo, para o ramasso, para a Venezuela. Para tudo isso que a gente tinha contra. É só isso. O PT representa só isso. O senhor disse que não vai, não apoiariam o segundo turno, o PSB, né? E se for, eventualmente, o MDB, que for para o segundo turno, eventualmente para o Conradel, aí vocês vão buscar o apoio dele, se ele não tiver. Se do outro lado tiver o PT, não precisa nem conversar. Eu já estou com o MDB. Não, aqui tem o PT, tem a candidatura própria. E queria saber se o senhor vai, durante a própria campanha, mesmo com essa dificuldade toda, o senhor fala do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, né? Na cidade, no país inteiro. O senhor vai participar efetivamente da campanha aqui, no município, carreatas? Sim, em alguns momentos, eu vou passar aqui para o São José do Rio Preto, né? Não só aqui, vou rodar praticamente o Brasil inteiro. Comecei ontem com o presidente do partido, Valdemar da Costa Neta. Vai, Valdemar da Costa Neta, vai me dar apoio. A gente calcula aí que entre 10 e 15 estados a gente deve percorrer, né? Principalmente pessoas que somos apoiados para vereador e prefeito dos nossos deputados estaduais e federais do PL. Então a gente pretende fazer esse trabalho para realmente fortificar as nossas bases. E Deus quiser, não só chegarmos mais fortes para a presidência, mas fazer um grupo coeso de senadores para 2026. O senhor é... Eu me arrisco a dizer, independentemente do Valdemar ter lançado a minha candidatura para o Senado, que eu fiquei muito feliz, mas a eleição para o Senado, ela é tão ou mais importante do que a eleição para presidente ano que vem. Em virtude de tudo aquilo que vocês estão vendo ocorrer em matéria de rasgar a Constituição e decisões contra belinhas de 71 anos, como a senhora Iracina Gax, que foi condenada a 14 anos de cadeia. Uma pessoa que não tem condição de física de arremessar uma pedra. Está sendo tratada como terrorista. E daí por diante. E o senhor defende a anistia? Continua? As pessoas entram em contato? As pessoas estão na Argentina, por acaso? Entram em contato com vocês? A gente sabe que tem foragidas, consideráveis foragidas. Foragidas que estão na Argentina, eu sei que as pessoas que estão lá, elas estão seguindo a lei argentina, tem pessoas que entraram com pedidos de refúgio, e tal qual no Brasil, a pessoa que entra com esse pedido, ela fica esperando o julgamento de um comitê aqui no Brasil, o CONARE, a Argentina tem um órgão similar por lá, então é isso daí que está acontecendo. O que a Argentina vai fazer, se vai proceder ou improceder a esse tipo de pedido, eu não sei, mas eu faço votos para que seja deferido o pedido de refúgio, porque não é justo os traficantes e assassinos do Brasil receberem penas menores daqueles que estiveram nesse ato de vandalismo no 8 de janeiro. A Anistia tem prazo? Tem uma previsão de que vai votar a Anistia no Congresso? Não, a relatoria está com o deputado Rodrigo Valadares. O Congresso, nesse momento, ele fica praticamente paralisado em virtude das eleições, é o natural, é o normal. Mas depois, a gente quer retomar com essa pauta sim, e inclusive eu fiquei muito feliz que um dos principais concorrentes, a presidência da Câmara, que é a pessoa que tem poder de botar em pauta a Anistia, ou o Mar Nascimento, já se disse favorável em colocar esse projeto para a votação. Então, o plenário tem que ser o soberano. Não pode o presidente da Câmara querer, com o seu poder de agenda, segurar essa ou aquela pauta. Até agora, o Arthur Lira tem sido muito correto nesse sentido, mas o momento político propício não é agora. Tem que esperar passar, tem que esperar passar a eleição, porque se votar de maneira trabalhoada, vai acabar perdendo essa oportunidade, tal qual ocorreu no passado, inclusive com projetos relacionados a armas, onde a gente poderia ter feito uma articulação melhor, ter esperado um pouquinho mais um outro momento político e ter vencido o requerimento de urgência. O senhor é o pré-candidato, pretende disputar o Senado? Essa questão que o senhor falou da importância em 26, o senhor já se coloca nesse cenário? Olha, isso tudo aí tem água para correr embaixo dessa ponte. É uma decisão importante, tem duas vagas em 2026, e eu estou muito confiante depois da declaração do presidente do partido. E também, como o meu pai não falou nada contrário, eu acho que ele seja favorável. Mas a política, a gente resolve esse tipo de situação um ano antes. Então até lá, continuo trabalhando para ser o melhor deputado federal possível, apoiando aqui várias pré-candidaturas a vereador, os nossos colegas aqui ao lado, o Coronel Fábio Marcontes para a Prefeitura de São José do Rio Preto, e sem nada a gente tem mais para frente. Mas eu fiquei muito feliz e quem sabe, se tiver a oportunidade, sim. Por que não? Eu acho que a gente poderia fazer um trabalho melhor do que aqueles que detêm hoje em dia o mandato dos senadores e poderão ser renovados os dois em 2026. Pela experiência do senhor na política, o senhor acha que o Coronel Fábio leva no primeiro turno essa campanha? Eu acho difícil, senhor. Mas, quem sabe, né? O Bolsonaro vindo para cá, a gente não consegue fazer uma onda Coronel Fábio aqui em São José e o Bolsonaro vindo para cá, a gente não consegue fazer uma onda Coronel Fábio aqui em São José do Rio Preto. Obrigado.